O Rio em Foco está de volta com a líder para a América Latina da Fundação Ellen MacArthur, Luísa Santiago, e com a especialista em meio ambiente da Firjan, Carolina Zócoli. Luísa, qual a importância da gente, a partir dessa prática, aí a gente está falando especificamente de uma ação do setor empresarial, mas de que maneira a gente pode, a partir da observação da visão dos empresários, de como os mercados estão se comportando, gerar uma experiência de trazer para a discussão esses cinco objetivos. O que eu entendo também é que na medida que eles se observam, eles percebem que existem oportunidades fora, que os pequenos já vêm com uma proposta de valor diferente, a gente também começa a pensar, o que precisa para o ponto seguinte? Precisa financiamento para essas iniciativas? Precisa algum tipo de estímulo? O que na lei também ajuda a criar um problema? E aí eu boto o problema de uma forma específica e sublinhada, que é, por exemplo, a reciclagem, a própria logística reversa, que criou um problema também para as empresas passarem a pensar em como era feito o descarte do que ela produzia. Então, assim, de que maneira a gente pode, observando essa prática, esse tipo de trabalho que a Firjan liderou recentemente, trazer para esses cinco objetivos e começar também a criar o diálogo com as instituições, o poder público para poder ajudar a movimentar esse sistema. Bom, obrigada pela pergunta. Eu acho que é muito bacana ver essa movimentação que a Firjan vem fazendo no Rio de Janeiro. e isso, de fato, é, digamos assim, aprender do que acontece de verdade, da realidade. A nossa história, como fundação, trabalhando globalmente, ela também tem uma questão de aprender um pouco do fazer. Uma das coisas que a fundação faz é entender, então criar de fato e ampliar o conceito e o conhecimento sobre a economia circular no mundo. é uma fundação que tornou esse conceito conhecido e formulou, elaborou essa linguagem, essa narrativa em torno do que é esse conceito. Então, avançar esse conhecimento, entender as oportunidades, e aí eu já desenho uma linha entre o que você falou do problema, transformá-lo em oportunidade, e essa oportunidade não é só do ponto de vista de uma oportunidade de negócio nova, é uma oportunidade que transforma o sistema, entendendo que esse sistema atual funciona, você mencionou a questão do problema da reciclagem, o problema da logística reversa. Esse problema funciona dentro de um sistema feito linearmente, um sistema feito para que essa questão do material fluindo seja um problema. Então, a ideia de pensar como uma oportunidade é pensar em o que uma mudança, uma transformação ou uma transição para uma economia circular causa de transformação para que esse sistema seja um sistema em que não existam essas falhas. Então, uma das primeiras coisas que a gente fez foi, de fato, criar esse conhecimento, criar esse conceito e calcular modelos e oportunidades em vários setores. E a outra coisa que a gente faz, então, avançar o conceito e conhecimento e catalisar redes em torno da prática, que é um pouco... Eu poderia fazer um proxy com o que a Carol falou que o Firjan vem fazendo ali na Casa Firjan. Botar em prática e trazer, sobretudo, o setor empresarial, as indústrias para botar esse conhecimento, esse conceito em prática, é um grande laboratório de aprendizado, é um grande laboratório de entender, um, testar se aquela teoria e aqueles conceitos, de fato, estão gerando o que era esperado de benefício, e a gente sempre comprovou que sim, e outro, a ideia de entender o que mais precisa. Nesse caminhar, a fundação caminhou dez anos com um foco, digamos, mais central na indústria, e a gente viu que, de fato, era preciso. A gente também trabalhava com alguns formuladores de políticas, alguns governos nacionais, governo regional da Europa, na Comissão Europeia, governos de cidades, municípios em todo o mundo, inclusive no Brasil e em outras cidades da América Latina, e a gente teve esse entendimento de que os formuladores de políticas públicas estavam sem saber por onde começar. E essa ideia de criar, e também as empresas tinham barreiras nas políticas públicas onde elas operam, para, de fato, transformar seus sistemas e transitar, de fato, para modelos mais ambiciosos e capturar mais inovação e oportunidades dentro das suas transições. Então, existia ali uma necessidade de alinhamento importante. Para isso vem a ideia de formular esse documento, esse guia para formuladores de políticas se inspirarem na hora de criar políticas para essa transição. Carolina, de que maneira esse primeiro diálogo, essa identificação, esse observatório das oportunidades que a economia circular pode trazer para mudar a realidade das empresas e, principalmente, identificar novos negócios para que essa transição aconteça, se conecta com a discussão com os outros setores da sociedade, academia e o próprio poder público. Já há uma discussão interna da Firde, como é que se direciona, então, esse olhar e essas oportunidades identificadas para esses outros atores também poderem ajudar e se entender e conversar sobre esse mundo da economia circular? Sim, super dá. Essa fala da Luísa é fundamental. A gente tem aí um escopo regulatório que foi criado dentro do modelo linear de produção. O nosso ambiente regulatório de controle ambiental, por exemplo, ele foi pensado para controlar os impactos de um modelo de extração, produção e descarte. E se a gente está pensando em modificar esse modelo, claro que não do dia para a noite, mas em começar pequenas mudanças ou grandes mudanças, mas transformações que vão rumar para um modelo diferente, muitas vezes a gente bate de frente com uma regulação que não permite determinadas modificações, ou com um sistema de tributação que tributa para um âmbito e que se você modifica o teu modelo de negócio, você vai passar a tributar de outra forma, a ser tributado de outra forma e a recolher impostos de outra forma. E isso tem um embrólio ali para ser resolvido no modelo de negócio da empresa. E para muitas coisas que a gente identificou nesse workshop, que chama trilha de design circular. Design aí, no caso, não é o design no sentido que a Luísa trabalhou do design mais amplo, é design de produto mesmo. Pensar no produto, em como ele é pensado, por que ele é colocado no mercado e como ele é utilizado. A gente já se deparou com essas três coisas. Propostas de mudança ou ideias de mudança, onde não tinha viabilidade legal para você fazer essa mudança nesse momento. Então, isso principalmente relacionado à legislação que trata de resíduos. Então, a gente já vem trabalhando junto aos nossos atores, aos nossos pares e também aos atores com quem a gente se relaciona, tanto no legislativo quanto no executivo, para incentivar essa mudança de visão do que é considerado um resíduo. Porque a partir do momento que você considera alguma coisa um resíduo, você trabalha uma legislação de controle em cima daquele material que tem um valor e que, às vezes, você tem um mercado querendo recuperar aquele material, mas ou economicamente ou, às vezes, até legalmente você não pode recuperar porque você tem um impedimento legal para isso. Outros obstáculos que a gente já se deparou e são muito comuns são os obstáculos tecnológicos mesmo. Às vezes, você tem uma ideia e você sabe o que você precisa incrementar naquele material ou naquele produto, mas você precisa desenvolver aquela pesquisa. E aí, as universidades e os institutos de pesquisa são fundamentais. Lá no Senai, a gente tem o Estudo Senai de Inovação em Química Verde que tem trabalhado projetos de bancada mesmo para desenvolver novos materiais ou diferentes resistências de material que vão atender a um ou outro propósito para aumentar uma durabilidade ou para aumentar a degradabilidade de um determinado material. Isso vai depender muito do caso a caso. Mas a gente já tem trabalhado com isso e precisa de cooperação. Você não vai conseguir sozinho porque você precisa do exemplo que vem de um outro lugar, você precisa de um especialista que está em uma determinada universidade. E a gente tem o fator que a gente vai tratar no próximo bloco, que é a própria pandemia, trazendo mais uma questão e uma urgência na necessidade de mudança. Então, no próximo bloco, a gente volta para conversar sobre os impactos da pandemia e de que forma o coronavírus pode ser um elemento chave para que a gente impulsione essa nova realidade. Fica com a gente e eu espero vocês no próximo bloco. Até já!